Olá, bem-vindos ao canal de receita da Vó Marli e no vídeo de hoje eu vou fazer um almoço para nós simples, básico, fácil e é muito delicioso e antes de eu mostrar os ingredientes para vocês eu peço que se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos Bora fazer essa receita gente, é maravilhosa, é simples, mas um almoço delicioso vou estar mostrando para vocês, vamos lá Primeiramente eu tenho aqui na panela já, vai ser um arroz gente com linguiçinha e calabresa e muito tempero, gente é simples, mas é um almoço delicioso e completo, não precisa mais nada claro que eu vou estar fazendo uma saladinha que eu já vou mostrar para vocês aí eu tenho aqui ó, três linguiçinhas mistas e um gomo de calabresa, já está no óleo aqui que eu vou fritar e também vou usar cebolinha verde, vou usar duas colheres bem generosas de cebola de cabeça que é triturada, vocês já viram, aí vou usar um sachê de milho, um tomate grande picado e aqui gente, duas xícaras de arroz, essa xícara aqui é 150 ml, eu enchi duas delas, eu vou usar de arroz nessa comida aí também vou usar orégano, tem louro aqui também, tem o sal, aí eu vou levá-la para o fogo e vou usar um pouquinho de alho também porque na verdade a calabresa e a linguiçinha elas já são temperada né, então tu tem que tomar muito cuidado para não salgar e nem ou quem vai usar pimenta e também daí vou usar, vou fazer aqui ó, uma salada de repolho com cenoura temperada com limão e óleo pode pôr cebola também, cebolinha, mas daí eu vou mostrar para vocês conforme eu fizer ali, tá bom? eu vou levar lá para o fogo para fritar e já mostro para vocês até já é isso, já fritou bem ó, está bem crocante, ficou aquela crostinha que dá aquele gostinho, aquele sabor maravilhoso ó, vou colocar uma pontinha aqui de alho, agora para fritar e vou colocar também, agora vou colocar as outras coisas tudo a cebola que eu já mostrei para vocês, que é duas colheres bem generosas, para colocar junto fica muito gostosa essa comida, o tomate também já vou pôr junto ó, eu coloquei com a semente eu cortei meio grosseirão, mas não quer dizer, não vou usar molho pronto, é somente assim, é uma comida simples mas porém muito gostosa e que é uma refeição completa, tem tudo aqui junto ó, já coloquei o milho ele junta um caldinho, lembrando que eu tirei o, 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 a água do milho, sabe? porque eu não uso, já lavei o arroz ó, está até socadinho aqui ó, já vou colocar junto porque agora é só deixar dar uma fritada e já venho com a água quente e agora não tem segredo né, eu queria mostrar os ingredientes que eu uso para fazer esse arroz, gostoso, vai dar uma panela bem cheia, bastante ó, coloquei todo o arroz vou usar um pouco de sal eu vou pegar assim ó, cada um vê aí, porque a linguiça e a calabresa já tem sal depois a gente prova para ver, né? então, agora eu vou deixar dar uma fritadinha aqui gente e só vou voltar com vocês quando estiver pronto porque agora não tem mais segredo, já mostrei tudo com os ingredientes, tá bom? até já, depois eu vou usar a cebolinha aí pode usar pimentão se quiser, mas eu vou usar assim, tá bom? quando estiver pronto aqui a panela já eu levo para mostrar para vocês, até já é isso, terminei, já tirei do fogo, já está aqui na mesa e já vou servir aquele prato para vocês verem como fica bonito e gostoso vou retirar a tampa aqui para vocês verem, ó, o resultado maravilhoso é esse, ó olha só como ficou bonito não mostrei também eu fazendo a salada porque demora demais, ó, até juntou uma aguinha você sabe que o repolho ele solta, né? e daí eu coloquei bastante limão, o sal, ó fiz uma saladinha maravilhosa, tem ovo, tem um limãozinho ali gente, não precisava mais nada, só isso aqui é maravilhoso, olha isso olha como vale a pena fazer uma comida assim ai, eu coloquei folha de louro, até vou retirar, ó coloquei duas folhinhas de louro a outra está perdida por aí, depois a gente acha ó, é uma comida simples, que nem eu falei, mas só que vale super a pena fazer que é uma comida rápida, fácil você chega cansada do trabalho a comida ali, ó, demora para fazer vocês sabem que comida assim, dependendo do que tu vai fazer, demora um monte, né? e assim não, você vai lá e faz um arrozinho às vezes até tem um arroz pronto na geladeira você vai lá e faz essas misturebas, tudo que a avó fez aqui, ó e coloca o arrozinho pronto já, ó, fica maravilhoso olha isso se não vale a pena e eu que não sou boba nem nada, já vou servir o meu pequeno prato que de pequeno não tem nada, né? vou colocar, também fiz um suquinho, não mostrei para vocês porque esse suco aqui também não é o meu suco normal, sabe? nem vou dizer qual suco que eu vou tomar hoje porque mudei hoje pelo menos, olha isso a saladinha eu coloquei bastante limão nessa salada aí se você gostar eu, na verdade, vinagre eu não gosto na salada e o vinagre para mim, ele não eu gosto mais de vinagre para limpeza para temperar uma carne até vai agora, tipo, eu botar na salada para mim comer, eu não gosto não me dá até azia, sabe? me dói o estômago, essas coisas e eu uso só o limão para salada outra coisa não limão, um pouquinho de óleo, um pouquinho de azeite, se tem e deu, é isso? vamos lá, vamos provar essa delícia aqui, ó então, gente, faz aí e comenta olha só que almoço delicioso, simples bem rápido que a avó fez hoje e estou compartilhando com vocês, tá? vale super a pena porque essas comidas simples às vezes se tornam bem mais saborosas do que uma comida sofisticada não estou criticando comida sofisticada, mas vocês sabem que o simples se torna bem mais gostoso bem mais saboroso tudo que é simples caseiro da roça é bem mais gostoso, não é? então, ó vou comer aquela garfada aqui que vão me prevenir com o copo de suco porque eu acabei de tirar do fogo e está um calor gente do céu pensa no calor que está mas é assim mesmo, né? é época do calor então ó vou comer aquela garfada e é isso, gente espero que vocês gostem do vídeo que vocês se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos beijo fiquem com Deus e até a próxima e ó deixa aquele joinha para nós, tá? e compartilhe, gente compartilhe com amigos e familiares, tá bom? beijo tchau pode fazer beijo 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho